Então, aqui a gente tá nos piques. Tô satisfeita que eu consegui dar um jeito no cabelo ontem. Não, gente, eu não voltei pro... Pro cabelos negros, não, tá? Esse aqui é um matizador. Só pra tirar aquela mancharada que tava aqui. E tá tudo bom comigo? Como é que tá bem? Como é que estão vocês aí? Me inspiradão, hein? Aqui em casa tá assim, olha. É que eu não mostrei pra vocês ainda, gente. Eu queria ter mostrado também isso aqui, ó. Ó, essa aqui são as placas de PVC. Meu esposo fez a divisória ali no nosso quarto aqui embaixo, tá? E isso aí, gente. Vão chegando, vão deixando aqui o like. Tô querendo muito papear com vocês hoje. E eu espero muito que vocês estejam todos bem. Então, gente, olha, abriu o sol. Graças a Deus, o sol tá bem legal. E a gente tá aqui pra fazer... Tipo assim, né, gente? Olha só, porque eu quase não faço live aqui no CLCP, entendeu? Eu quase não faço live. Tem muito tempo que eu não faço livezinho aqui. Então, hoje eu tô fazendo live. Deixa meu like aí, tá bom? Então, eu vou tá aqui mostrando pra vocês como é que tá ficando o meu quarto, gente. É, tá aqui meu esposo trabalhando aqui, olha, gente. Olha, tá vendo isso aqui? Ó, olha isso aqui. Ó. Tão vendo aí? É, gente. É o PVC, a divisória do meu quarto. Então. Ele fez bastante... Abaixa o sol aí, Melzinha. Abaixa o sol pra mamãe. Abaixa aí, filha. Mel. Aí o que acontece? Então, eu tô aqui... É que eu vou entrar ali em casa, mas o som tava ligado. Aí dá direitos autorais, entendeu? Então, eu vou entrar aqui rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o meu quarto, tá? Ui! Deixa eu pular aqui. Deixa eu passar aqui. Meu esposo tá ali nos piques. Então. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou deixar o like de vocês aí pra mim, tá? Então, tá assim, olha, gente. Olha. A divisória foi feita. Hum? Tá aqui, olha. E PVC. Olha lá em cima. Tá vendo aqui? E PVC. Sim, gente. Meu esposo que tá fazendo isso. Sério. Aí, só que o problema, gente, é que já fez essa parte de dentro. E agora tá fazendo aqui a parte de... Aliás, a gente tá parte de fora. Agora tá fazendo aqui a parte de dentro, tá? Então. Tô satisfeita que eu consegui ajeitar os cabelos. Tá aqui, ó. Deixa eu me mostrar pra vocês direitinho. Ó. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Assim, gente. Assim é melhor, né? Então. Deixa meu like aí, por favor. Tô conseguindo deixar meu cabelo do jeito que eu queria, tá? E eu tô assim, sabe? Tá muito frio aqui. Mesmo apesar do sol. E eu tô... Tô com vestida, assim, com esse... Como é que chama? Ah, não é... Não é... Como é que eu vou dizer? Não é... Não é um... É um blusão, sabe? Um blusão, assim, meio... É... É... Tá vendo aqui, ó? Gente. Eu sou assim mesmo, sabe? Eu gosto de andar assim. Bem à vontade, assim, em casa. E... Tá aqui, olha. E... Fiz assim, abertinho aqui. Tô com uma meia no pé. Ó. Vocês tão vendo aqui? Uma meia no pé. Aqui está a traca da minha cama. Que é daqui, desse campo. O quarto é um maçoar. Mas eu tô aqui, gente. No PIX, animada. Fazer esse salário aqui pra vocês. Pra mostrar como é que tá ficando. Oi. Tudo bom? Eu love... É isso mesmo. José Batista. Então, gente. Tá ficando assim, olha. Ó. Como é que vocês estão? Hein? Tudo bom com vocês? Então, a gente vai fazer esse live aqui rapidinha. E mostrando como é que tá ficando, gente. Aqui é o cantinho da gente, tá? Oi. Tudo bom? Gente, vai chegando aí. Vai deixando o meu like. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui. Como é que tá ficando o meu cantinho. Gente, é pequenininho. É, é perfeitinho. É, gente. Mas vai ficar legal, tá? E na medida do possível, a gente vai estar aqui mostrando pra vocês como é que tá ficando o nosso trabalhinho aqui. Então, tá assim, ó. Feito lá de lá. Meu esposo já botou tudo isso aqui. É um trabalho, gente, de profissional. E olha que ele não é profissional, tá? Nessa área. Mas ele pegou e tá fazendo. Boa tarde, menino. Boa tarde, menino. Boa tarde, Ricardo. Beijos, Bill. Vou deixar o meu like, por favor, tá? Então, tá frio aqui ainda, tá, gente? Abriu um solzinho meio que maroto, mas tá frio, tá? Então, eu não penso em vocês que tá, ah, que não sei o que, tá bom o tempo lá. Não, não está bom, tá? E como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos papear, gente. Vamos papear. Vamos papear. E aqui tá assim, gente, olha. Tudo que meu esposo tá fazendo, a parte ali, ali de fora. E tá tentando contornar aqui pra dentro também, pra ver se termina essa parte aqui de dentro. Tem que fazer duas prateleirazinhas. E eu tô aqui fazendo um videozinho pra vocês também. Então, deixa eu ver. Olha como é que tá ficando aqui, ó, gente. Botei móvel pra cá, pra cima. Tá vendo aqui, ó? O móvel tá aqui em cima. Aqui, ó. A móvel tá aqui em cima. Aqui em cima da cama. Ó. Ó, isso aqui. Porque isso aqui é a cabeceirinha da cama, que fica ali. Aí, botamos pra cá, tá? E, e... Deixa eu puxar aqui, peraí. Deixa eu empurrar aqui. Peraí, gente. Gente, isso aqui não tem que sair do lugar. Calma aí. Ai, não consigo. Pronto. Consegui. Aí, pra eu poder sentar aqui, gente. Pra papear com vocês um pouquinho. É... Então... Então, quero saber se vocês... É... Você... Ah, obrigada, Marco. Obrigada. Saludos. Um abraço pra todos aí de Lima e Peru, gente. Muito longe, né? Gente, muito longe. Nossa. Longe a beça. E eu tô satisfeita, gente, que eu consegui tirar aquela cor de burro quando foge do cabelo, tá? E eu já vim fazer essa live aqui rapidinha pra vocês, tá? Na medida do nosso possível, pra não ficar sem uma live, sem um vídeo aqui no canal. Porque eu tô muito animada em estar postando, porque ontem eu postei lá da mamografia que eu fiz, mas... Peraí. Da mamografia que eu fiz, mas eu não... Eu não... Como é que eu ia dizer? Eu não... É... Eu não dei a continuidade, né? Que eu falei que eu ia ajeitar os cílios. Aí, mostrar pra vocês aqui que eu ajeitei. E o cabelo também aqui, ó. Vou mostrar que também foi ajeitado ontem. Então, mamografia, cabelo, cílios, foi tudo ajeitadinho. E na medida do possível, a gente vem aqui e faz um videozinho pra vocês. Tá? Fazer um videozinho rapidinho, simplesinho. Só pra vocês não ficarem sem vídeo no canal, tá? Então, é... O cabelo tá vendo aqui atrás como é que ele tá? Tá legalzinho, tá, gente? Então. Então, é isso, tá? Então, é isso. Ai, ai, deixa eu pegar aqui. E eu vou liberar aqui o quarto, meu esposo fazer. Terminar de fazer essa parte de dentro, tá? E eu vou mostrar outra parte ali de fora, ok? Fiquem ligados, 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 ligados. Fiquem ligados. Ai. Aqui, gente, a parte de... Por fora ficou assim, olha. Ó. A porta. Tá vendo aqui? Ó lá, lá em cima, ó. Tá vendo? A porta. Pra eu poder liberar ali, pro meu esposo poder trabalhar. E essa parte aqui, que é a parte de fora também, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, gente. Ele. Ele. Quem. Tá fazendo. Ele que tá fazendo. Então, é uma cipis de like, tá? Pra vocês não ficarem sem um vídeo no dia de hoje. Com o criadão aqui no canal. Um beijo. Fiquem todos bem. Todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.